Por favor, Yolanda, não venha atrás de mim. Não, não, por favor, não venha atrás de mim. Eu não vou suportar novamente outra briga com você, Yolanda. Não venha, me deixe ir, Yolanda, me deixe ir, Yolanda. Miguel, meu amado, não vai. Nossos filhos precisam de você, não vai, não vai. Prometo pra você, não vou ver mais novela, vou ficar sempre a seu lado, meu amor. Não vai embora, prometo pra você, não vai. Olha, prometo estudar um carro maravilhoso, comprar o cheio de feiro, compra aquele parcelzinho que você gosta. Mas fique, Miguel, não vá. Amo muito você, meu querido. Mas eu também amo o João, desculpe. Mas não vá, Miguel. Pronto, Miguel. Estou aqui. Vamos conversar, vamos sentar na praça um pouquinho. E vamos ficar de bem. Nunca mais eu vou fazer isso pra você, viu? Você me ama, que eu sei. Então, vamos continuar, tá bom? Tá bom. Miguel, olha, eu sei que a Júlia também é sua companheira. Eu não ligo. Traga ela pra morar em casa, Miguel. Traga ela, traga ela. Eu aceito a Júlia aqui. Mas fique, fique, meu amor. Vamos, Miguel. Vamos lá, então. Vamos ficar junto com a Marta. A nossa vida vai ser muito boa e cheia de honestidade. Miguel, não vá na praça com a Júlia. Ela quer que você pegue o corona. Não vá, meu amor. Peça pra ela vir aqui em casa. Fala pra ela colocar luva, colocar máscara. Mas pra ela ficar aqui. Não vá na praça. Ela quer que você morra. Ela é ruim. Não vá. Não vá. Ô, Miguel. Por favor, eu não quero dividir você com ninguém. Mas nesse caso, vou ser obrigada, né? Quem vai brincar com nossos filhinhos, meu querido? Quem vai fazer aquelas brincadeiras que eles tanto adoram? Pular corda, brincar de corre-corre. Só você sabe brincar com eles, Miguel. Eu assisto até, deixa até essa galera participar. Não tem problema. Só que sem divisão, hein? Isso mesmo, Júlia. Ainda bem que você aceitou. Paga suas coisas. Vamos morar juntas. Eu faço um delicioso vatapá pro Miguel que ele gosta. Você faz paeja. Vamos unir com as nossas forças pra não perder nosso amado Miguel. Miguel, mais uma. A Gleice. Miguel, você tem o harem? A nossa casa é muito pequena. Ela não cabe aqui, não. Sabe por quê? Ela traz todas aquelas cervejas todas e não vai dar. Ou você escolhe. Tem que escolher. Eu, Júlia ou Gleice e as cervejas. Escolhe. Ai, Miguel. Vai dar tudo certo. Todas elas juntas. Vamos ajudar a cuidar da casa. Uma lava a roupa. A outra faz comida. A outra brinca com as crianças. Você vai até gostar da farra que vai ser dentro de casa. Aquela gritaria. Uma gritando com a outra. Ficando com ciúmes. Nossa, vai ser muito legal. Não sei se alguém vai sair vivo desta, né? Pensando bem, Miguel. Sabe aquele soto que tem ali em cima? Ela cabe também. A gente coloca ela lá. Peça pra ela vir. Ai, trazer cerveja bem geladinha também. Porque aí é passaporte pra ela entrar na nossa casa. Que nem está bom, Miguel. Que não me apareça mais mulheres, Miguel. Que não me apareça, Miguelito. Miguel, olha. Essa gaúcha é triste. Mas deixa ela vir, sabe? Porque gaúcho faz um churrasco bom, né? Deixa ela vir, sim. Ela fala que uma lava, outra passa. É nada. Ela é mais jovem. Ela faz tudo isso. Traga ela, Miguelito. Traga, traga, amore. Traga, traga. Ai, Miguelito. Essas mulheres são demais. Só tem uma coisa. Sem a minha cervejinha junto, eu não consigo passar o tempo. Elas que estão pensando que eu vou fazer churrasquinho. Pode deixar. Eu ponho elas tudo pra fazer as coisas. Eu vou dar as ordens, Miguel. E nós dois vamos ficar naquele soto enquanto elas fazem tudo pra nós. Combinado, Miguel? Miguel, mais uma. Mais uma. A Yolanda. Ah, Miguel. Agora já são quatro. Miguel. Miguel do céu. Acho que a gente precisa, sabe, acontecer. Alugar uma casa maior. Pelo que eu vejo, se a oranha é grande. Já sei. Vamos lá no Itaquerão. Lá é grande. Vai caber todas nós. Pode vir todas, Miguel. Todas, Miguel. Inclusive a Yolanda. No próximo episódio, Miguel se deu conta de que não conseguia mais viver sem as suas mulheres e fez um convite para todas. Vamos ser felizes para sempre e nos unir a uma só família. Então, vamos sair pelo mundo afora e viajar com todos os nossos filhos. Vamos conhecer o paraíso. Vamos ao mar. Vamos ver a cachoeira. Vamos ver os pássaros cantar. Vamos todos juntos sermos felizes. Para onde vocês querem que eu leve cada uma de vocês? Me digam quais são os seus sonhos e eu vou realizá-los. Muito bem, Miguel. Vamos celebrar a vida. Vamos celebrar o amor. Isso mesmo. Eu gostaria que você me levasse à praia. Eu gosto de ver o mar se unindo com o céu. Que traz a calma. O mar com a sua suave brisa. Leve à praia. Tá bom? Estou esperando para irmos à praia, então. Um beijo, meu amor. Um beijo. A que hora sai o avião, Miguel? Ai, Miguel. Eu só estou preocupada com uma coisa. Você vai ter grana para levar todos nós para passear nos lugares mais lindos e arrequintados do mundo? Ô, Miguel. É muita gente. Você tem que ser muito rico, meu amor. Ah, e se você tiver um iate e ir para alto mar, eu topo. Mas você tem a grana para o iate? Bom dia, Sabrina. Eu sou a Margarida. Tudo bem com você? Olha, eu vou te contar uma coisa. É duro ficar em casa, viu? Eu acho que eu estou virando a mulher aranha. Só falta subir as paredes. Mas está tudo bem. Dentro do controle do coronavírus, nós vamos levando, não é verdade? Cada dia a gente faz uma coisa, lê um livro, vê uma televisão, foge dessa porcaria, desse vírus. Mas eu acredito que logo, logo vai passar, né, Sabrina? Se Deus quiser. E você? Como é que está? Tudo bem? Um abração, viu? Miguel, não ligue para ela, não, que quer avião. Não ligue para ela que quer o iate. Leve para Santos. Serve. A gente vai de Kombi, desce a serra, ouvindo uma boa música. Deixa elas para trás. Primeiro, elas querem muito luxo. Mas não, como eu digo, vamos celebrar a paz. Vamos celebrar o amor. Queridas, eu vou levar todas vocês comigo. Eu gosto de todas. Inclusive, já comprei passagem para todas. Então, aluguei um jato com muitos lugares. Isso, porque nós vamos todos, vamos ver todos. Inclusive, aviso a todas que já estão providenciando o meu ar. Ô, Miguel, eu quero passear também, viu? Pode me pôr na lista. Vamos passear. Saindo desse vírus, a gente vai passear, tá bom? Um abração para você, viu? Sua Margarita, tá bom? Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Então, vamos viajar todas. 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 Nossa, que delícia. Esse homem deve ser demais. Vai agradar todas nós. Não fica ninguém para fora. Nem é mais humildezinho ali que quer ir para Santos. Ô, Miguel, você deve ser sensacional, meu amor. Fica comigo, por favor. Papai! Cadê a mamãe, papai? Papai, por quê? Por que tem tanta mulher do seu lado, papai? Você disse que era uma viagem de família. Papai, por que a tia Marta daqui, papai? Por que a tia Lissi também está aqui, papai? Papai, ela está entendendo. Ele tem muitas mais mulheres. Ele tem muitas mais mulheres. Cadê? Elas não estão falando nada. Por que será? É assim mesmo, meu filho. O negócio é ter muitas mulheres. Margarita, rosas. É isso, filho. Essa é a grande coisa da vida. E vou levar elas todas para o exterior. Nada de Santos, para a grande, peruíbe. Não. Vou levar elas para lugares lindos, onde vamos viajar todas de navio. Vocês também vão, meus filhos. E o navio vai ser uma maravilha. Essa é a grande história da vida. Ah, é que no momento estão todas em isolamento. Eu estou com dó delas. Mas não se preocupa não, filhinho. Vai dar tudo certo. Você não podia nem estar aqui no meio desse harem. Você nem imagina quantas mais tem. Que estão aí tomando cuidado para não aparecer. Porque estão com medo que a gente brigue. Mas pode aparecer, menina. Não temos, meu filho. Vamos todos viajar. Você também vai. Como todos. O navio já está tratado no Porto de Santos. Descer até o motor ligado. Está esquentando. Espero não gastar muito com o postilho. Mas eu tenho dinheiro. E isso não será problema. Eu acho que estamos dando muita moral para esse Miguel, viu? Eu estou pensando que estou com o ego tão machucado, porque ele tem tantas mulheres, que eu vou largar. Pronto. Eu estou saindo fora. Podem ficar vocês, tá bom? Por favor, Miguel, me espere. Estou arrumando as malas. Já estou indo. Já estou indo. Me espere. Me espere. Coloca. Nesse navio tem colete salva-vida? Tem que ter para todas. Acho que umas 500 pessoas. Umas 500 mulheres. Vamos convidar todo mundo. Estou chegando. Estou chegando. Miguel, então eu vou preparar minhas coisas, tá bom? Nossa, não veja a hora de fazer essa viagem nesse navio, nesse cruzeiro. Só que, pelo amor de Deus, hein? Todo mundo toma cuidado para a gente não ficar isolado no meio do mar, Miguel. Leva os médicos, os enfermeiros, tudo que for necessário para a gente se proteger, viu? Já estou preparando as minhas coisas. Miguel, não precisa levar médico, nem enfermeiro. Essa Gleice só pensa em doença. Não leva, não. Não precisa levar, porque todos nós somos fortes, saudáveis. Tomamos todas as vacinas. Não precisa, não. Não leve, não. Ou ela tem medo. Deixa daqui. Não leve ela, não. Por favor, Miguel, por favor. Minha querida Julinha, não faça isso. Não me abandone, pelo amor de Deus. Você é uma das mulheres, uma das, né? Mais especiais da minha vida. Não me abandone nessa hora. Vai ter tudo. Eu tenho muito dinheiro. Estou até descobrindo a vacina contra esse coronavírus. Façam as malas, queridas. Façam as malas, que daqui a pouco a gente vai viajar. Já que não está indo mais ninguém, eu vou voltar, porque eu sei que é de mim que ele gosta. Então, eu vou voltar e vou ser a primeira das esposas. Quero ser considerada assim, Miguel. Eu vou voltar com essa condição, tá bom? Não acredita na Marta, não. Essa mulher quer matar todas nós. Por isso que ela não está preocupada. Mas se ela pensa que vai ficar com você, está muito enganada. Pelo menos eu me protejo, porque eu sim vou ficar com você, meu amor. Faz o que eu te falei, não escuta ela. Tá bom, Julinha. Acho que vou ter que dispensar a areia. A mulherada vai ficar doida, meu Deus. Mas eu levo você. Pode deixar, Julinha. Faça suas malas, querida. Estou lhe aguardando. Cuidado com o coronavírus. Tchau. Miguel, agora eu fiquei brava. Você vai ficar com a Julinha e vai deixar todas nós para trás? Você já está escolhendo, seu cretino. Quem não quer mais isso sou eu, tá bom? Fica aí com o teu harem e com a Julinha. Porque comigo você não vai contar mais. Agora eu fiquei brava, Miguel. Ô, Miguel, já que eu estou aqui dentro de casa, eu vou dar uma fugida para comer um pastel de pizza. Você quer a minha companhia? Eu estou aqui, tá bom? Se você quiser, eu vou comer um pastelzinho e vou tomar uma cervejinha. Não conte para ninguém, tá, Miguel? Se você quiser, eu estou aqui. Um abração. Miguel, isso não se faz. Você quer só, Júlia? Fica com ela. Até logo, Miguel. Foi um prazer ter conhecido. Vou pegar a Gleice. Sim, vamos sair de tomar uma cervejinha para esquecer. Afogar nossas mágoas. Você foi um ingrato com a gente, Miguel. Fique com a Júlia. Fique com a Júlia. Não faça isso, minha querida. Eu também te amo. Meu Deus, mulheres tudo junto. Fica difícil. Mas eu vou arrumar um jeito. Vou fazer, então, cada uma vai no navio. Depois nós os encontraremos no harem. Mas tenham paciência, minha querida. Primeiro se cuidem. Cuidem. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Depois nós vamos ver. Agora eu vou me ausentar um pouco para tratar dos meus negócios, dos meus bilhões, das minhas barras de ouro. Enfim, de toda a dinheirema. Tenho certeza que vocês não querem ir. Eu tenho muito dinheiro, hein? Amigas Gleici e Marta, não se aperreiem. Deixa esse Miguel para lá. Ele não está com nada. Vamos agora encontrar o João, tá bom? Fazer um brinde com uma cerveja. Pelo menos ele não vai escolher. Ele gosta de todas, tá bom? Então não se aperreiem, meninas. Tranquila. Concordo, Marta. Vamos afogar nossas mágoas, porque não deu certo. Esse daí. A gente logo, logo encontra outro companheiro legal que leva a gente para passear. Melhor do que esse tal de Miguel Galinhão aí. Bora lá, Matinha. Na vida o dinheiro não é tudo, Miguel. O que importa é o amor. Fique com o seu dinheiro. Fique com ele. E no penúltimo episódio, Miguel chega com uma notícia. Uma notícia bombástica para todas. Preparem-se, pois a notícia é tão bombástica que precisaremos nos unir, termos força para enfrentarmos esta nova realidade. O Miguel, você quer ir no show do Roberto Carlos, no navio, que por hora ele não está dando o show do coronavírus. Mas assim que melhorar tudo, você vai no show do Roberto Carlos comigo? Hein, Bill, Miguel, Roberto Carlos cantando, Amada Amante, tudo quanto é música linda, né? É só combinar, tá bom, Miguel? Boa ideia, Valdinha. O João. Pronto, o Miguel já era. Vamos encontrar o João, então. Tomar várias cereves de cair no samba. Ô, Valdinha, obrigada pela força. Você viu esse cara como é galinha, Valdinha? Eu já saí fora dessa. A Marta, percebi também. Ele que vai se danar, tá pensando que a gente tá matando cachorro a grito. Bora lá, nós mulheres. Vamos encontrar outros lãozinhos aí, né? Gleice, você ouviu a Valdinha convidando pra gente encontrar o João e tomar uma cerveja? Já topei. Vamos, topa. E depois cair no samba, vamos. Nossa, Matinha, mais que topei, tô dentro mesmo. Bora lá encontrar o agora o próximo Joãozinho. Tomara que seja um cara, né, mais assim, realista. Porque eu não sei não, acho que ele vai ter que tomar muito viagra pra aguentar toda essa mulherada. Meninas, está marcado então nada de Miguel mais. Miguel já é o vice. Agora é o João. Vamos marcar então com o João. Vamos tomar uma cervejinha e cair no samba. Dale, 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 meninas. É nóis, hein? É, não foi fácil. Quem tudo quer, quando tudo perde. Mas, na realidade, eu só queria testar se a Julinha me amava ainda. Se ela gosta de tomar champanhe. E eu tenho uma coisa a revelar pra vocês. Mas eu acho que vocês não são dignos. Porque eu realmente ofertei todo o meu amor. E vocês me jogaram fora. E atenção, esse João é meu parça. E ele também é mulherengo. Bora lá, Valda. Bora lá. Bora lá, Valdinha, Marta. Quem quiser nos acompanhar, que abandone esse cara. Nossa, e a Julinha falou que ele está com AIDS. Por isso que ele está galinha desse jeito. Nossa, a gente saiu de uma fria, hein, gente? Intuição feminina, meninas. Intuição feminina. Que muito quer, nada pode ou nada tem. Cada um com as suas escolhas. Nós escolhemos o melhor. Nós mesmas. Nossa vida. Homem é só pra complementar? De resto, vamos que vamos. Intuição feminina, meninas. Intuição feminina. O que muito quer, nada pode ou nada tem. Cada um com as suas escolhas. Nós escolhemos o melhor. Nós mesmas. Nossa vida. Homem é só pra complementar? De resto, vamos que vamos. Graças a Deus, né, Iglesias? Deixa ela lá com ele. Na verdade, ela que aproveite o venho dela. Deixa ela lá. Tocando castanhola, fazendo paeja. O miguelito dela. Vamos lá, demorou. Isso aí, Valdinho. Homem é só o complemento. Eles que não sabem de nada. Eles pensam que eles usam a gente. Às vezes, nós que usamos ele. Grande sacada, Mar... Desculpa, me enganei. Grande sacada, Julinha. Você falou isso pra espantar todas as outras. Eu ainda te quero, querida. Vamos fazer um cruzeiro maravilhoso. Eu, você, eu não estou com AIDS. Não, você sai disso. Você jogou isso pra elas saírem fora. Então, vamos sair do nosso navio maravilhoso. E eu vou dançar muitos tangos com você. Tá preparada? Esses homens são tudo bobos, né? Estão achando que leva a gente no bico. Verdade, viu, Valdinha? A gente nem precisa deles. Marta, e outra verdade. Enquanto eles estão pensando que eles estão usando nós, Nós é que estamos no bem bom, usando eles na hora que a gente bem entende. Bora lá, meninas. Vamos beber, vamos sambar e vamos deixar esse homem pra trás. Demorou, Gleice. Demorou. Minhas queridas. Na verdade, a notícia é que a viagem está cancelada. Coisas maiores que os meus planos me forçam a ter que abdicar da companhia de todas vocês. Pra não ter que perder nenhuma de vocês. Essa coisa de coronavírus. Essa história de doença alarmante. Me faz ficar preocupado quanto ao nosso futuro juntos. E eu prefiro ficar hoje sem a companhia de todas vocês. Do que correr o risco de perder qualquer uma. Eu, Julinha, se fosse você, não entrava nessa lábia adene, não. Pede os exames lá. Por que ele falou que tinha AIDS? Eu ficaria já esperta rapidinho, Julinha. O cara fica te encantando, vai cair nessa. Depois aí você volta pra nós. Ai, eu caí numa fria. Pelo amor de Deus, me ajuda, meninas. Fiquem espertas, Julinha. Pra mim tá resolvido. Eu não ficarei. E também vocês não vão ficar, que são as minhas amigas do grupo. Esse grupo não vai ficar com um homem doente. Graças, Julia. Graças, graças. Berros para vocês. Berro, berro, amiga. Berro. Isso aí, Julinha. Unidas a gente é mais forte. Deixa esse cara pra lá. Tem que fim que a Julia tomou juízo, né, Gleice? Ainda bem. Antes tarde do que nunca. Bora! Bora! Meninas, vou dar uma saidinha. Vou até a feira ali. Mas é pertinho de casa. Não fique preocupado, viu? Já volto? Já. The end, meninas. Final de cena. Acabou a novela Miguel. Miguel já era. Ele que siga seu caminho. Vamos fazer outras coisas. Vamos viver, vamos cantar, vamos dançar. Vamos ser felizes. E aí, Sabrina, cadê? Vai mandar pergunta pra nossa outra, querida? Beijo. Miguel, nós é que não queremos mais você. Nós que abandonamos você. E você, como machão, não quer ficar por baixo e fala que você que está nos abandonando. É o contrário. Nós que abandonamos você. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até logo. Até nunca mais. Fiquem com Deus. Cuidado, Martinha. Não para no meio do caminho. Se encontrar Miguel, atravessa a rua. Isso mesmo, Valdinha. Final de capítulo. Esquece Miguel. E vamos agora pra outras coisas. Dançar. Pular. Rir. Eu prefiro do que citar de Miguel Lito. Oh, minhas queridas. Vocês sempre morarão no meu coração. Apesar de terem me se sentado dessa maneira tão dolorida. Mas, tudo bem. Nada como um dia atrás de um outro e uma noite ao meio. Mas, tudo bem. Julinha, você cortou meu coração em centenas e milhares de pedaços. Mas, seguirei no meu navio de último tipo. Rumo a, sei lá, não sei que país que está fora desse coronavírus. Então, mas eu vou ficar em alto mar. Curtindo, chorando e sofrendo. Tomando champanhe. Tchau, minhas queridas. Beijos a todas. Não entendo mal. Gosto de todas vocês. Estou indo, pessoal. Estou indo embora. E desejo que todas vocês se cuidem. E fiquem em casa. Aproveitem esse tempo para refletir. Para estarem bem. E deixo aqui com vocês esta canção. Que dedico para cada uma de vocês. E não se esqueçam que o isolamento neste momento é necessário. É necessário. Então, preciso ir. Esta é a notícia bombástica. De que eu preciso estar dentro de casa. E vou ficar aqui pensando em cada uma de vocês. E ofereço para vocês, neste último capítulo desta rádio novela. O meu coração carinhoso. Meu coração, não sei porquê. Bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo. E pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. Ah, me leva nesse navio. Eu quero ir tomar champanhe com você. Passando esse coronavírus. Eu, a Júlia, a Marta, a Valda, a Gleici. Nós iremos no mesmo navio nos divertindo com você. Não fique tristinho. Eu vou falar com elas para ver se elas abram do coraçãozinho. E assim, nós vamos felizes tomar champanhe com você. Tá bom? Um abraço. Tá bom, Miguel. Então, também fique aí no seu retiro. E amei a sua voz. Você tem uma voz muito linda. E meu coração também. Não deixo que ninguém saiba. Bate por ti também. E meus olhos também sorrir quando te vê. Não deixo que ela saiba, Miguel. Não deixo que ela saiba. Se cuide. Se cuide também. Ô, margarida. Minha doce margarida. Nome de flor. Maravilhosa. Convençam as meninas. Que eu estou curtindo agora. Que eu já estou gastando muito combustível com esse navio ligado aqui. E eu vou em alto ar, como eu falei. Pensar na vida. E eu desejo a vocês tudo de bom. De maravilhoso. Estou saindo. O navio de passar o pano. Pão. Pão. Adeus, minhas queridas. Pessoal, presta atenção na Marta. Sempre tem uma traída. Vocês viram o que ela está fazendo? Hum, você está na minha mira, hein, Martinha? Não, minha querida. Eu só falei para ele ir embora para o triste. Embora alegre, né? A gente não pode deixar um idoso como ele ficar triste. Ele pode morrer. Daí a gente fica arrependida. Mas vamos embora nós para o samba e para a nossa cerveja. Tá bom, minha lindinha? Tá bom. Não me leve a mal, não. Obrigado, minhas queridas. Ofereço esta canção italiana. Mas não vou para a Itália, que lá o negócio está pegando. Para vocês, com todo o meu amor. Martinha, você é, junto com a Julinha, o grande amor de minha vida. Obrigada, Miguel. Você foi o grande amor da minha vida. Você foi. Mas nunca vou esquecê-lo. Fique com a Júlia. Fique com essa espanhola. E cuidado, Titanic também afunda. Tipo de Saint-III. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL